Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamires, chegando mais uma vez pra vocês no dia de hoje, é claro, diretamente de Foz do Iguaçu. Eu já estou com o endócrino, doutor Felipe Quirino, e nós vamos falar sobre uns assuntos bastante interessantes que acometem principalmente, é claro, as mulheres. E tem várias perguntas que eu montei aqui pra ele, né? Então, vamos ver aí o que é que vai dar das minhas perguntas e as respostas. E eu quero também mandar um beijo e um abraço pro pessoal de Moarama, que gostam muito das entrevistas do doutor Felipe. Que bom! Pena que ele não é daqui! É, ele é de Foz do Iguaçu. Não é tão longe, não é tão longe. Não é longe, pode vir. Apoio cultural do programa da Tamires, Cicrede Vale do Piquiri, Oftavita, hospital oftalmológico da cidade de Moarama. Conosco, Laborderme, a farmácia de manipulação de sua confiança. Então, agora nós vamos conversar com o doutor Felipe Quirino, e eu já tenho perguntas pra ele, né? Vamos lá. Tudo bem contigo? Tudo bem, tudo ótimo. É? Muito trabalho? É, sim, sim. Já foi mais, já foi mais. Agora... Tá mais tranquilo. Doutor Felipe, reposição hormonal, os implantes hormonais, diabetes e visão. Os implantes hormonais, ele nada mais é do que uma via alternativa de administrar hormônios. Então, você pode pela via oral, pela via da pele ou pela forma do implante. O implante hormonal é utilizado no Brasil há mais de 30 anos, né? Teve o idealizador, o ginecologista famoso, o doutor Esfimar Coutinho. Nos Estados Unidos, desde a década de 70, que os implantes são feitos. E no Reino Unido, é até distribuído gratuitamente no sistema único de saúde deles. E, recentemente, teve uma polêmica em relação... A Anvisa acabou tomando uma atitude de proibir os implantes hormonais por pressão da indústria e de algumas sociedades. O que eu acho totalmente errado, porque você condena milhares de pessoas que optaram por esse tratamento, né? A não continuar com o tratamento. Isso fere a autonomia do médico. Então, é uma questão muito polêmica. Mas, pelo que eu estou vendo já das resoluções, essa medida já está sendo quebrada por algumas empresas. Tanto que eu mesmo já voltei a fazer os implantes. Porque algumas empresas quebraram essa resolução da Anvisa. Isso vai até para o Senado, para você ter ideia. Então, é uma questão muito polêmica, que tem vários jogos de interesse. Não é uma questão simples de debater aqui. Mas, eu acho que eu defendo a continuidade dos implantes, porque tem uma série de vantagens em relação às outras vias. Então, primeiramente... É o método seguro. Totalmente seguro, né? O implante, você não tem necessidade de lembrar de você aplicar o gel ou tomar o comprimido, o que aumenta a adesão ao tratamento. O implante não sofre oscilações hormonais, como a via oral ou a via transdérmica. O implante tem uma liberação mais estável. E tem uma resposta terapêutica na prática também melhor. Quais os benefícios? Olha, assim, os benefícios têm a ver muito com a deficiência que você comprova ali aos exames. Então, por exemplo, a mulher que está na menopausa, ela está carente de vários hormônios, como o estradiol, que é o hormônio feminino, a testosterona, que é importante. A mulher também fabrica a testosterona. Não é um hormônio masculino. A mulher, ela produz 10 vezes menos que o homem, né? Então, e a progesterona. Esses hormônios, eles exercem uma série de funções. Por exemplo, o hormônio feminino melhora a produção de colágeno na pele, melhora a lubrificação vaginal, melhora o perfil do colesterol, protege o cérebro contra demência, né? Tem um efeito neuroprotetor. Protege o osso da mulher e a musculatura também, porque se ela não repõe os hormônios depois dos 50 anos, ela pode ter uma perda de massa muscular e o osso fica mais frágil. Então, quando ela chega com 70 anos, ela pode escorregar no banheiro, cair, e quebrar o quadril, por exemplo. Quebrar fácil. Então, a reposição hormonal, gente, vai muito além de resolver sintomas como calorões noturnos, né? Ela contribui muito para a qualidade de vida da mulher e para a prevenção de diversas doenças, né? Eu já ouvi falar, as mulheres, porque quando estão num grupinho, geralmente, se comenta muito que a reposição hormonal vai causar microcalcificação no seio e que não sei o que pode dar esses efeitos. É verdade? Não, não é verdade, né? Hoje, é assim, o que tem de mito em relação à reposição são coisas de 30, 40 anos atrás, como, por exemplo, reposição hormonal causa câncer, reposição hormonal engorda. Isso tudo são mitos, por quê? No começo da reposição hormonal, o hormônio que era utilizado era feito de urina de égua prenha. Não é brincadeira. Se chama premarim. Então, utilizou-se muito tempo um hormônio sintético que nem era de ser humano, para você ter ideia. Um hormônio sintético, né? E isso gera repercussões. Tanto que hoje, né, nós defendemos que a reposição seja feita com hormônios bioidênticos, né? Ou seja, iguais aos nossos, né? Sim. Então, quando bem feita a reposição, respeitando as contraindicações, é um tratamento muito seguro. Nós voltaremos a falar muito mais a respeito, porque o nosso assunto é extenso, né? Sobre reposição hormonal. Doutor, tem pergunta para você aqui sobre diabetes, né? Visão. Qual o primeiro órgão ou local do corpo que podemos ver alterações do diabetes? Então, vamos lá. Esses danos que ocorrem no diabetes são nos quadros em que não há um controle, né? O diabetes, ele não é uma doença que se você controlar, você não vai ter nenhum dano em nenhum órgão. No entanto, o excesso de glicose na corrente sanguínea, ele é tóxico para muitos órgãos e ele prejudica muito a circulação. Então, por exemplo, por que o diabético, quando ele não está controlado, ele pode fazer hemodiálise? Porque as artérias que nutrem ali os rins são afetadas, assim como as artérias que também nutrem a retina. Então, aí também disfunção erétil. Tudo que tem vaso e artéria no corpo, se você não está controlando o seu diabetes, esses vasos e artérias vão ser destruídos. E esses órgãos, eles vão receber pouco nutriente, né? Na corrente sanguínea. E eles vão acabar ficando, vamos dizer assim, com uma disfunção ou não funcionando adequadamente, entende? Seja o rim, seja o olho, seja a função sexual masculina, seja, por exemplo, uma dificuldade de cicatrização, né? Então, ele... Cardíaco. É exato, né? Então, o diabetes só consegue gerar esse dano se não controlado. Se você controla direitinho, tem uma boa dieta, usa medicamentos, faz acompanhamento, você tem uma vida praticamente normal. Tem algum exame que temos que fazer anualmente, além dos? De sangue? Sim, claro. O paciente diabético, anualmente, ele tem que fazer um exame oftalmológico, mapeamento de retina. E também um exame para ver a função renal, né? Porque são os dois órgãos aí, que você perguntou no começo, os dois órgãos que são mais comumente acometidos, assim, seria a visão e o rim. E o coração também. E o coração também. A parte cardiológica é muito importante. Diabético morre do coração. O que não cuida, tá? Ele morre do coração. Dificilmente ele falece de outra coisa. Então, a saúde cardiovascular é primordial. É um paciente que tem que acompanhar com cardiologista, com endócrino, né? Com oftalmologista também, muitas das vezes, né? Com o vascular. Então, tem casos mais trágicos, né? De a pessoa ter uma ferida no pé, ali, tem um diabetes que não tá cuidando há muito tempo, ela perde a sensibilidade, ela nem vê que tem aquela ferida ali. Fica tipo adormenço. É, fica ali, nem olha. Aí aquela ferida vai infeccionando, ele não vai sentindo, porque a sensibilidade já foi perdida pelo próprio diabetes. Aquilo vai aumentando, vai aumentando, faz uma úlcera. E aí, às vezes, precisa fazer um quadro drástico, como uma amputação, né? Isso eu tô falando, não é pra... Assim, tô falando sobre consequências a longo prazo de um não cuidado sobre essa doença, tá? Aqui tem que falar as claras. É, tem que falar... Exato. Direto. Não, tem que ser direto mesmo. Eu acompanho seus vídeos. Sim. E eu achei muito interessante um vídeo a respeito do doutor Eusimar, é isso? Eusimar Coutinho. Menstruação à sangria inútil. O que você acha? Então, isso é uma polêmica, né, gente? Porque tem uma onda naturalista de pessoas que defendem que a menstruação é importante, que a mulher tem que desintoxicar ali e tal. Mas isso não... Se você for argumentar de maneira científica, isso não tem muita relação. Por quê, gente? Uma mulher que não tá usando nenhum método de bloqueio da menstruação, ela fica suscetível a diversos transtornos na vida, como, por exemplo, transtornos de humor, a TPM, tem transtornos que... Tem um transtorno chamado transtorno disfórico menstrual, que a mulher, ela fica com um quadro, assim, de depressão, com ideias suicidas. Tem pessoas que sofrem muito com a TPM. A questão da perda sanguínea gera também anemia por carência de ferro. Então, a mulher vai sangrando ali, perde muito ferro. O ferro baixo deixa ela cansada com unha quebradiça, cabelo indisposta. Também existe uma hipótese de que a mulher que menstrua todo mês, ela também aumenta um pouco a suscetibilidade em relação à endometriose, que é uma doença que parece ter uma relação com isso. Fora o transtorno, às vezes, ela não conseguir trabalhar adequadamente, não conseguir, às vezes, o relacionamento também, naquele período, não vai ser bom, ela não vai conseguir ter as atividades sociais. De modo que, se a mulher tem algum transtorno grande em relação à menstruação, bloquear essa menstruação melhora muito a qualidade de vida porque ela não fica mais suscetível a ter tudo isso que eu falei, entende? Ela não tem transtorno de humor mais, ela não perde mais sangue, ela não tem um incômodo ali todo mês de estar sangrando. Então, assim, para as mulheres que não sofrem, quer dizer, para as mulheres que sofrem muito com o período menstrual, hoje a gente tem diversas estratégias para bloquear essa menstruação, seja com o Dilmirena, seja com o Implanon, que é um implante que tem ação anticoncepcional, entre outras abordagens. Eu entrevistando um ginecologista há muitos anos atrás, gente, acho que vamos colocar uns 20 anos, em Cascavel, na rádio, ele falou assim, a mulher menstrua porque quer. Exato, não é, é verdade. Eu nunca esqueci disso. E daí as pessoas perguntam, puxa vida, e daí? Aquele fluxo menstrual, que é de todo mês, vai para onde? O que acontece? Porque tem mulheres que ficam depressivas, como você ficou, muito irritada, que nem o marido aguenta elas. Sim, é verdade. Quadros sérios mesmo. Não, mas é quadros sérios. E aí as suicidas. Sim, tem mulheres. Verdade. E, então, eu, as mulheres se perguntam, então, menstrua ou não menstrua? É isso que eu falei, não existe, a... Idade, por exemplo. Ao meu ver, não existe nenhum argumento favorável à necessidade da mulher menstruar. Assim, é difícil, eu até pergunto, assim, você tem alguma ideia sobre a importância de menstruar? Não tem, gente. Eu nunca encontrei. Até também, fazendo um paralelo, nesse livro do Dr. Ossimar, que eu tenho no meu feed, eu coloquei a capa, ele faz um paralelo. No mundo animal, assim, existe a teoria de que o ser humano, né, nós somos, é, do processo evolutivo, vindo dos primatas, né? No mundo animal, por exemplo, uma gorila fêmea, ela raramente vai menstruar todo mês, porque ela sempre vai estar, é, ou gestante, né, porque o macho vai copolar ou amamentando. Então, quando a gente transpõe isso para o mundo moderno, a mulher menstruar todo mês, é algo até, se você for, assim, nesse argumento que eu dei, é algo até um pouco antinatural. O natural seria a mulher estar grávida ou amamentando. Então, isso é uma coisa da sociedade moderna, né? O fato dela ter um método de anticoncepção, que não existia, né? Há 100 anos atrás, né? Enfim, é mais essa argumentação mesmo. Agora, já que estamos falando de amamentação e gestação, a mulher, quando gestante, por exemplo, que ela vai amamentar um ano, dois anos, a criança, que tem muito disso, ela não menstrua? É, porque, exatamente, Durante a amamentação, é liberado um hormônio chamado prolactina, que é o hormônio da amamentação. Nessa fase, a mulher não ovula. Então, não é interessante para a natureza, né? A mulher está amamentando, tem um outro filho ali, né? Engravidar naquele momento, né? Então, em geral, quando ela para de amamentar, aí o ciclo ovulatório volta, né? E ela pode gerar outro bebê, né? É, férias, eu vi esse vídeo dele, ele já está postando alguma coisa sobre finalidade. Férias, foi, legal. Férias e alimentos. E daí, não? Não, foi um vídeo bem legal, eu fiz uma ironia no vídeo, né? Mas, assim, o vídeo fala assim, né? Como engordar nas férias, né? Então, primeiramente, você para de fazer a sua atividade física, né? Férias é para relaxar, é, prefira sempre os alimentos que você come com a mão, né? Que são os mais calóricos, e proteína e vegetal, você dá uma parada, deba pouca água, Preferencialmente drinks diariamente. Aí tem outras coisas. Ah, o sono também, pode dormir a hora que quiser, acordar a hora que quiser. Se você fizer tudo isso, eu te garanto que você vai ganhar uma boa quantidade de gordura e peso nas férias. Agora, agora, doutor Felipe, as pessoas viajam de férias, como fazer? Porque elas vão para um momento diferente. Exato. Ou ficar em hotel, algum spa, alguma coisa assim, spa até tudo bem, tem o controle. Mas, e hotel? Por exemplo, os amigos, já viajam numa turma. É, tem muito da cultura, né? Das companhias sociais. Por exemplo, eu, quando eu tiro férias, eu fico na casa do meu pai, lá em São Luís, né? E é o período que eu mais tenho o tempo de me cuidar. Não, não quer dizer que eu não vá relaxar, né? Sei lá, tomar uma cerveja, ou relaxar um pouco mais, comer uma coisa diferente. Mas, eu tento manter a academia, eu tento manter minha atividade aeróbica, eu tento manter um ponto de equilíbrio, né? até porque dentro da minha área eu não posso também ter problemas de saúde, porque eu trabalho com isso, né? Mas, eu acho assim, que as pessoas tiram férias da própria saúde nas férias, né? E elas não sabem, às vezes, equilibrar essa rotina, né? de relaxar, de ter aquele momento ali de se desligar da rotina, mas, assim, não é bom excluir totalmente os hábitos de saúde, né? Nas férias. Muitas pessoas têm essa dificuldade. Doutor, eu vou te deixar à vontade para você concluir nosso assunto, e, a qualquer momento, a gente volta com o doutor Felipe de novo, qualquer novidade que ele tem na área, eu estou acompanhando os vídeos dele, então, começa a ver as coisas diferentes lá, e eu corro aqui para falar com ele. Fique à vontade, doutor. Então, eu queria fechar falando, eu acabei de dar uma palestra sobre o impacto da menopausa na saúde feminina, e eu trouxe alguns dados interessantes. Em torno de 40 milhões de mulheres no Brasil estão na menopausa, 10% delas fazem reposição hormonal. 10% apenas, né? As que não fazem, se você for pensar, a menopausa é mais ou menos um terço de vida da mulher. Então, nesse um terço de vida da mulher, ela fica sem a reposição hormonal, isso gera uma série de prejuízos na qualidade de vida, né? A nível de qualidade de vida mesmo, né? De bem-estar, disposição, a pele mais hidratada também, a parte da vida sexual da mulher, o risco de ter osteoporose, o risco até de engordar, de ter outras doenças. Então, assim, eu queria só enfatizar para que as mulheres, né, que entraram na menopausa, busquem orientação com o endócrino, com o ginecologista, a respeito da reposição, porque eu acho que pode fazer, é um pilar muito importante na qualidade de vida de muitas mulheres. Concordo plenamente contigo, doutor. Muito obrigada por esse... Eu que agradeço. Amei. Foi muito bom te ver novamente. A qualquer momento, a gente volta com o doutor Felipe, e ele falando sobre, né, reposição hormonal, sobre tudo, né, no bem-estar, e cuidar, né, ser cuidado. Aí nós estamos chegando, quem sabe eu faça a matéria com ele ainda antes de Natal, antes do final do ano, e ele passando mais umas coordenadas aí, como que você deve se cuidar, se alimentar direito. Não leve, é ironia, tá, aquele negócio das férias ali... Não vai levar sério. Para fazer o oposto do que eu falei. Exatamente, porque é um vídeo bem irônico dele, mas é para você fazer o contrário. Ele está tirando sarro, na verdade. É verdade. Muito obrigada. Eu que agradeço. A qualquer momento, eu volto por aqui. Combinado. Apoio Cultural do Programa da Tamiris, Cicrede Vale do Piquiri, Horta Vita, Hospital Oftalmológico da Cidade de Umarama, conosco, Laborderme, a farmácia de manipulação de sua confiança. Eu fico por aqui com o Programa da Tamiris, no dia de hoje, desejo a todos vocês um bom descanso. E a qualquer momento, eu estarei de volta com alguma matéria interessante, importante e que interessa a vocês. Beijos e abraços e até lá. e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau, tchau.